Quando se viu pela primeira vez Na tela escura de seu celular Saiu de cena pra poder entrar E aliviou a sua timidez Vestiu um ego que não satisfez Gramatizou o rio da rotina Como fosse da diva divina Queria só um pouco de atenção Mas encontrou a própria solidão Ela era só uma menina Abrir os olhos não lhe satisfez Entrou no escuro de seu celular Correu pro espelho pra se maquiar Pintou de dor a sua palidez E confiou sua primeira vez No rastro de um pai que não via Nem a própria não compreendia Não passa tempo de trazeres mãos Eu tô na graça a escapar das mãos E voltou pra casa tão vazia Amém 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 A CIDADE NO BRASIL